E aí galera, tudo bom? Aqui é o Chico. Eu vim trazer um vídeo atualizado aqui de instalar uma CFG de gráfico do CETF2 caso você tenha uma torradeira igual eu, beleza? Então, a CrisConfig, ela tá um pouco... Ela tá um pouco antiga, então ela tá desatualizada. Então, uma CFG mais atualizada aqui é a do Rafazoldis PerformanceConfig. Eu vou deixar o link na descrição, beleza? Então, vocês entram aqui no site, vocês clicar aqui em Zip. Pra baixar. Eu vou abrir ele aqui. Aí, deixa eu ver... Aqui ó, na CFG. Aí já vim com a Altezec pronta, ó. É só você jogar na pasta CFG do seu Team Fortress 2. Caso você não saiba como abrir ou chegar na pasta do CETF2, você vem aqui nos seus jogos, clica no CFG com o botão direito. Vai em propriedades, local files, Bruce local files. E assim, ele abre a pastinha aqui. Você vai em TF e CFG. Beleza? Beleza. Então, vocês pegam aqui e simplesmente joguem ela aqui. Ela já tá pronta. Aí agora o esquema é você configurar CFG. O conselho é que vocês tenham o Notepad Plus. Plus, plus. Que é mais fácil de configurar as coisas. Que fica bonitinha. Aí, beleza. Aí, aqui tem uma série enorme de comandos. Então, começando aqui, você pode escolher o DX Level. Não voltei, meu telefone tocou. Então, aqui tem uma série de coisas. Aqui você escolhe o DX Level. Eu aconselho você deixar no 8.1 ou no DX 8.1. O problema é que no DX 8 e no 8.1, você não vai conseguir ver o efeito que o streaming é. da sua arma. Aqui você pode escolher o DX Level. Você tem que colocar... Você coloca isso... Eu esqueci o nome. Pera aí. Tem que olhar. Cadê? No 7 Launcher Options. Você coloca ele aqui, ó. Vários comandos. Eu uso o DirectX 9. Full. Se me dá a dizer que é fullscreen, significa. Com a resolução de B600 por 900. Se me dá a dizer que dá enable no console. E eu, no vídeo, tiro aquele clipezinho que mostra toda vez que eu sei a pessoa de Fortress 2. Então, você simplesmente copia aquilo lá e cola aqui, ó. Beleza? Já tem vários comandos pra essas coisas. Vou mandar um OK aqui. Então, você dá um scroll aqui. Vai aparecer o CL Show FPS. Fica aquele negócio de FPS lá. Pra você dar enable nele, você tem que girar essas duas barrinhas. Você tirando a barrinha, você deu o enable nele. Aí, esse comando vai funcionar no teu jogo. Ele vai mostrar FPS sem você digitar o comando. Eu não preciso disso, porque o meu Steam já faz isso. Aqui tem o FPS Max. O meu FPS Max, que eu deixo é 65. Não tem por que o FPS tão alto pra forçar a minha placa de vídeo. Aqui, um comando, toda vez que você aperta Tab, ele mostra o NetGraph. Aquela paredinha lá dos gráficos, essas coisas que mostram ping, FPS, tudo de uma vez só. E quando a outra vez que você aperta Tab, ele já mostra. Beleza? Aqui é uma CFG de conexão. Aqui eu não mudo, por causa que é praticamente CFG pra Spy. Tá tudo certinho, eu não mudo isso. Mas se vocês quiserem dar uma olhada na internet aqui. Ainda mais estudada antes desse comando aqui. Bom, sinta-se livre. Mas é importante isso daqui, viu? Eu deixo assim na minha mão, por causa que não muda nada pra mim. Aqui, ó. Aqui ele mostra o Spray. O Spray, ele tá Disable. Eu vou dar 1 pra dar... Não, vou deixar assim no 0, né, mano? Porque é... Set to 1, tô Disable. Set to 0, tô Disable. Vou deixar assim, o Spray tá funcionando. Aqui tem as sombras no jogo, se você quer sombras no seu jogo. Porque tem horas que a sombra buga e você consegue ver o cara atrás da parede. Então eu vou deixar aqui, porque é importante isso. Que eu ganhe um tipo um hackzinho sem instalar nenhum programa no meu TF2. Vocês coloquem ali como... 11. E você coloca como 1. 1. E aqui é a distância que as sombras aparecem. Se não me engano, isso daqui seria em metros no jogo, alguma coisa assim. Aqui... É pra você tirar... Como que eu posso dizer? As expressões faciais do personagem. Então, quando o personagem tá morrendo, ele fica triste. As coisas... Fica sorrindo quando ele tá matando um monte de gente. Vocês podem dar Disable nisso. Eu vou deixar assim, porque eu quero ver o Hack sorrindo quando eu tiver fazendo a porra de ClickSpray. Então vocês... Fazem como eu deixei aqui. Hum... Isso aqui... Se não me engano, daqui não é legal não. Isso aqui ele tira o olho do seu personagem. Aqui é o Hack Doll. Caso vocês não gostem de vir o Hack Doll. Ver aquela porra voando no meio do mapa. No canto da parede. Dizem que isso daqui... Você deixou o Hack Doll na Abel. Ele diminui bastante FPS. Só se tiver muita gente no servidor de 30... 30 vagas e muita gente morrendo, vai acabar com o seu frame. Saca? Então, tem como você tirar o Hack Doll. Daqui é o Gibis. Aquele negócio lá. É braço, perna, cabeça. Quando o cara explode. Aí deu aquele monte de sangue pra todo lado. Vocês podem dar Disable nisso. É só você seguir o comandinho aqui, ó. Só seguir aqui do lado que vocês vão conseguir mexer nisso daqui. Eu vou... Se não me engano... Se eu tirar a barrinha, ele tira. Então, eu vou deixar assim. Eu gosto de Gibis e Hack Doll. Eu acho muito estranho. Bom. O Matt Fong. Isso aqui buga as armas de Australian. Que elas ficam meio... Meio douradas, saca? Eu vou deixar o Matt Fong 1. Que aí elas vão ficar... Ó, elas vão ficar douradas. O Matt Fong 0 eu deixo as armas prateadas. Desculpa. O Hood Player Class View Model. Ou Player Model, sei lá. Esse aqui é aquele... Aquele personagem que fica no canto da tela. Um personagem 3D. Eu vou deixar um. Que é importante. Se eu vou disparar, eu preciso saber a arma que o cara usa. Esse Jiggle Bone. Às vezes vocês já viram quando um... Um player tá correndo com um hatch. Aí aquele hatch ele fica se mexendo. Fazendo um negócio todo pomposo. Isso aqui... É esse comando que tira aquele movimento pomposo do hatch. E eu acho que o comando mais importante aqui... É o Glow Outline Effect Enable. Por causa que esse daqui você consegue ver maleta e o kart. Se você deixar esse daqui em zero, você não vai saber onde tá a porra do seu carrinho. Nem a porra da sua maleta. Então você coloca aqui em um. Tem tipo 300 mil comandos. Aqui eu não... Nem vou mexer nisso. Porque eles já estão como performance já. Tem coisa pra caramba. Então a CFG minha já tá instalada aqui. Eu vou abrir aqui uma TF2. E já volta galera. E aí galera. Eu voltei aqui. Com a CFG instalada. Como vocês podem ver. Ele fica meio... Meio bugadinho. Meio estranho. Mas... Ele fica muito bom cara. Meus fêmeas... Eles realmente ficam mais estáveis com isso. Com a CFG. A CFG ele fica assim. Eu tô rodando ele num DirectX 8.1. Não sei se pode notar uma diferença aqui. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que acontece. Cadê? Aqui ó. Eu tenho uma faca aqui. O streak. Mas... O streak do DirectX 8.1. Pra até 8.1. Ele não funciona cara. Não importa o quanto você queira. Ele não vai aparecer a arma brilhando. Então eu tenho um comando. Pra você poder ver o efeito de novo. Eu vou jogar ele aqui no meu console. Mate DX Level 90. Eu vou ter que tipo... Sair do servidor. Bom... Eu vou ter que... Usei o comando. Então dá pra perceber que esse comando ele coloca seu TF2 1 DirectX 9. Não tem como jogar o TF2 2 DirectX 8.1 pra baixo. Tendo efeito de Q-Strike. Entendeu? Então... Então... Se vocês gostam de Q-Strike. Vocês podem colocar o DirectX 9. Fiquem de olho nos seus frames aí. Bom... Pra mim não afetou tanto. Pra algumas pessoas podem. Então... Bom... Acabei meu tutorial ali. Como eu estou lá. Mas é FG no TF2. Então é isso aí galera. Valeu e... Falou! Boa! 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 Boa!